E aí galera do Nato da Fita TV, nós estamos aqui no Sky Park, em São Roque, para a abertura da Copa Pedal Leve de Mountain Bike, Circuito das Montanhas. E aí galera do Nato da Fita TV, nós estamos aqui com o Neto da Sport Bike, meu camarada fala uma coisa para mim, se der algum problema na bike do camarada aqui na Copa Pedal Leve, o que acontece? Sport Bike resolve, nosso mecânico Silvano está de prontidão das 7h até as 10h da manhã. Então você fica ligado que nas próximas etapas da Copa Pedal Leve, o apoio da Sport Bike está em cima. É fiel, não tem jeito. É, então não tem, não fica a pé mesmo. O melhor mecânico da região. Demorou, é nóis. O melhor mecânico da região.